Oi, pessoal! Estou aqui resolvendo agora a questão 11. Bom, na questão 11 eu mostrava para vocês algumas regrinhas que a gente tinha que seguir para que a gente conseguisse fazer a nossa equação redutível para as moléculas que a gente estava estudando. Então, eu falei e pedi para vocês fazerem, encontrar a equação redutível para a molécula de amônia. E falei lá também que se a gente tem as operações E ou CN, a primeira coisa que a gente tem que fazer é subtrair 2 e depois, primeiro, depois, multiplicar por Xi, que é esse valor aqui, ou esse. Se a gente tem S, sigma ou I, a gente vai direto para a multiplicação. Então, se vocês forem lembrar, o que a gente tinha no exercício anterior é que a molécula de amônia tinha este grupo de pontos, C3V, e a gente conseguiu encontrar esses caracteres, que ainda não são os caracteres da função redutível, certo? Então, a gente tem 4, 1 e 2. Agora, a gente vai aplicar estas regrinhas. Então, para a gente aplicar estas regrinhas, a gente, primeiro, a gente tem um E e um C3. E eu falei que a gente tem que subtrair 2. Então, vamos lá. 4 menos 2 igual a 2. Esse é para o E. Para o C3, nós temos 1 menos 2, que é igual a menos 1. Tudo bem? Então, agora, na verdade, o que a gente tem, vamos lá, é E, C3 e sigma V. Tá, 2 menos 1 e 2. Tudo bem? E agora, a gente tem que multiplicar por esse fator aqui. Tudo bem? Então, vamos multiplicar. 2 vezes 3, que é o fator do E. E vai dar 6. C3, C3, o Xi é 0. V vezes 0, tá, 0. E o sigma V é 1. Então, a gente multiplica por 1. E essa é a nossa equação redutível para a molécula de amônia. Tudo bem?